Dário Dromedar Digital Marketing Forbido Notícia bombástica Acabamos de ter essa notícia Vivemos em várias mídias do mundo inteiro Noticiando a morte de Kim Jong Após ter feito uma operação Cartovascular Ele que sofria de obesidade E fumava muito Acabou morrendo no coração Após fazer uma operação cardiovascular Para quem não conhece a Coreia do Norte É um pequeno país ao norte da Coreia do Sul Uma península da Coreia Que fica próximo à China e ao Japão Um país pequeno Compronado por uma ditadura Há mais de 60 anos O seu ditador conhecido como Kim Jong Acaba de falecer E aí Legenda por Sônia Ruberti